Quando eu assisti Batman vs Superman no cinema, teve uma parada muito louca assim A hora que o filme acabou eu falei, gente eu gostei do filme, mas eu não gostei Nos créditos, se alguém chegasse pra ele falasse, e aí gostou? Eu ia falar, cara gostei, foi bom o filme Aí depois você sai do cinema, você fica pensando, nossa aquilo ali foi uma merda né Mas aquilo ali também foi ruim, nossa gente, aquilo ali também foi porcaria Aí quando você vira e fala, quando você não gostou do filme, você acha que você gostou, você não gostou Aí você fala, cara eu não gostei, mas na hora eu pensei que tinha gostado Mas aí quando você analisa, aí você fica pensando, mano e aí né Você fica meio na dúvida, se você foi influenciado, alguma coisa do tipo, enfim Então eu vou fazer um teste hoje, eu vou lá assistir o filme do Assassin's Creed E aí eu vou, vocês vão ter a minha opinião antes O link tá aí no topo da descrição, é um vídeo lá do Virando Série, que é o canal da Giovanna E a gente já fez toda uma análise, vocês vão entender mais ou menos o meu hype pro filme ali Então entrem, cliquem ali, pause esse vídeo agora, cliquem ali e entendam isso A segunda parte do teste, agora eu vou no cinema, eu vou assistir Quando estiverem passando os créditos, eu vou puxar o meu celular e eu vou gravar uma reação ali Na hora, falando tipo, gostei, não gostei, achei legal, achei ruim Eu vou falar ali, mas vai ser muito rápido, vocês vão ver daqui a pouquinho E depois eu vou chegar aqui em casa, eu vou ver as críticas, eu vou conversar com as pessoas Eu vou analisar o que eu acho do jogo e o que eu não acho Eu vou fazer uma outra crítica baseada nisso E aí a gente vai ver o resultado Mas lembrando, espero que vocês já tenham assistido o vídeo lá no Virando Série Se o nosso link tem no topo da descrição, vai lá e assiste Porque isso vai deixar tudo mais sentido Vamos ver, vamos ver se a gente, vamos ver até onde a opinião e o universo E raciocinar sobre as coisas vai influenciar a minha opinião ou não Vai ser divertido, enfim Como eu prometi, acabou de terminar o filme Eu quero falar que eu gostei para caralho de tudo O final foi um pouquinho ruimzinho O final foi ruimzinho, mas não decepcionou, não estragou o filme O filme é excelente, depois eu faço o review completo Quando eu tiver barulho de trailer Mas eu só queria falar, gostei muito, amor, você gostou muito? Eu gostei muito, gostei de tudo Olha o meu cabelo, gente Foi muito bom, foi muito bom Depois a gente vem com análise completa, detalhes e tal Mas como eu falei, eu gostei Enquanto eu não vi o review, enquanto eu não vi nada Eu gostei muito, estou satisfeito Então ok, um dia depois, muita conversa sobre o filme Muita coisa foi falada, muita reflexão foi feita E aí eu cheguei à conclusão, né? Então vocês viram aí toda a etapa Quando eu acabei o filme, eu achei ele muito bom E agora, um dia depois, eu ainda estou curtindo muito, jovens Sim, naquela hora eu não tinha visto tantos defeitos E aí eu parei para analisar, por exemplo Como seria a visão de um leigo sobre um filme E aí alguém que não manja nada de Assassin's Creed Talvez realmente veja alguns problemas no filme Algumas faltas de sentido em algumas coisas Também percebi a desvalorização de algumas coisas E o final ficou ainda pior para mim Realmente é um final bem ruim, sabe? Mas eu gostei muito do filme, é sério Eu gostei pra caramba, eu sou fã Então eu oficialmente seria bem crítico com isso E eu gostei bastante de toda a experiência que foi passada com o filme do Assassin's Creed O final é realmente muito ruim Falta foco no que eu acho que deveria ter mais foco Mas é o seguinte, se você quer mais detalhes sobre tudo isso É que era só um vlog do canal, né? Não é muito foco falar de cinema e filmes aqui Mas eu queria fazer isso de realmente saber Se analisar mais, analisar mesmo Mas valeu, o efeito Batman vs Superman O que mudaria na minha opinião? E mudou, obviamente mudou Hoje eu consigo enxergar muito mais defeitos Talvez seja um filme que eu não recomendasse para alguém Que não tem pelo menos um pouquinho de noção Da história do Assassin's Creed Mas mesmo assim, é um filme muito top E aí, se você quiser uma análise com spoilers, né? Então, tipo assim, a gente vai analisar coisa por coisa Personagem por personagem Desenvolvimento, defeitos, final e tudo Falando toda a parada na lata Aí você entra lá no canal do Virando Série, né? Que aí lá vai ter a análise completa Até o Yagi vamos falar junto E é bom que vocês vão ter a visão de duas pessoas Um cara que é muito fanático para Assassin's Creed E uma pessoa que não conhece nada E eu posso dizer que o feedback da Giovanna E também a gente estava com o Gordox Está no cinema, o Gordox também Não manjava nada do universo E ambos tiveram uma opinião parecida E vocês vão curtir, mano A experiência toda do Assassin's Creed foi muito boa Sério, foi uma experiência muito positiva A Ubisoft está de parabéns com o roteiro do filme Enfim, manos, eu não vou falar mais muito Se você quiser mais, link aí no topo da descrição do Virando Série Vai ter um vídeo antes E agora também vai ter um vídeo depois Eu acho que vocês vão gostar Beleza, mano? Então é isso aí, ó Beijinho, tamo junto Até a próxima E valeu